Eu tenho vergonha de gravar esse vídeo Olha a situação do meu fone, gente Calma aí que eu nem sei como vou colocar isso Primeiro eu coloco o lado bom Tá muito escroto, véi Meu Deus do céu O problema não é nem o fone quebrado Tenho certeza que tem alguém aí com o fone quebrado também Acontece, a gente vai Funcionando tá ok O problema é que, véi Vocês não vão acreditar como que eu quebrei o fone Tipo, eu joguei um comp com os meus amigos e pá Aí tipo, eu precisava com a cozinha Aí eu fui tirar o fone Aí tipo, eu tirei segurando só desse lado e puxei Aí quebrou o outro lado Eu tenho reserva, mas eu tô com preguiça de colocar Enfim, vamos gravar o vídeo assim mesmo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Tentem me levar a sério, por favor Não só pelo fone, mas também Pelo que eu vou mostrar aqui pra vocês Porque não dá pra levar a sério, mano Não dá pra levar a sério Pode parecer piada, pode parecer mentira Mas não é Tipo, eu sempre tenho o costume De ir aqui na barra de pesquisa do YouTube Colocar cachorro 1337 Aí eu pesquiso Venho no filtro E coloco data de envio Por quê? Só pra ver o que a galera tá postando Sobre mim Vídeos me elogiando Dando meu inventário Jogando contra mim É o mais comum Mas, recentemente eu vi algo Que eu estranhei demais Esse vídeo aqui, ó Do Marota Ente A Thumb já diz tudo, né? Uma seta pra minha cara Dizendo que eu sou um ladrão de skins E o título Cachorro 1337 É ladrão de skins Eu posso provar Eu já assisti um pouquinho do vídeo, né? Não tava levando isso a sério Pra mim era um clickbait O cara ia fazer uma brincadeira Uma troll Quando eu percebi que o vídeo realmente era sério Eu parei de assistir e falei Não, eu tenho que assistir isso Com a galera do canal Porque não é possível não Vamos assistir aqui Mano, calma aí que eu tô com esse fone, velho O bagulho tá osso Olha essa merda Fica balançando Ah, foda-se CSGONET Todo mundo sabe É o melhor site Para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 Para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar Por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A CSGONET Link na descrição Boa sorte Utilizou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram Fechou? Vai que recebe o meu skin Com agradecimento Vamos assistir aqui o vídeo Vou colocar desde o início Marota Ench 18 inscritos Vejo por enquanto Tem dois likes E um comentário Que é dele mesmo Dizendo que Scammer É ladrão de skins Ok? Só pra quem não sabe Scammer é um ladrão de skins 1, 2, 3 Vamos assistir esse negócio aqui É isso E aí? Marota falando E então Bem É Esse Eu tava vendo Alguns canais De Contra Strike E eu gosto muito Jogar Contra Strike Eu sou ruim? Sou Eu também Eu também Você deve conhecer Cachorro 1337 Sou eu? Oi gente Eu sou Cachorro 1337 Pra quem não sabe O cara que tem Um dos maiores inventários Do Brasil Se você acompanha Sabe que as skins dele Valem mais de 100 mil reais Exatamente 100 mil reais Para skins de Contra Strike Um jogo virtual Nós iremos hoje Falar Ah, ele vai de cada um Cada um gasta o seu dinheiro Como quer Como também cada um Dá a sua opinião Como quer Então Deixar bem claro Eu não tô aqui julgando A opinião do cara Tá ligado? Tipo, nada contra Quem tem algo contra mim Todo mundo tem a sua opinião Sobre tal pessoa Sobre tal conteúdo Então eu não estaria aqui avaliando A opinião dele E sim As possíveis Acusações Fechou? Vamos continuar Assistindo aqui Provar que ele É um provável Scammer Provar que eu sou Um provável Scammer Eu sou um provável Scammer Mas no título Você diz que eu sou Um ladrão de skins Que eu sou Que eu sou um scammer E que você pode provar É difícil provar Algo provável Vamos lá Like Se inscreve Fechou mano Like Inscrito Vamos focar no vídeo Que que é isso mano? O cara já me odeia Porque ele é um gato Óbvio Cara, eu sou o cachorro Aí o cara faz um vídeo Falando que eu sou um ladrão E dá uma miadinha dessa Tá explicado Bem, primeiramente Calma que esse fone Tá me irritando Vou tentar parar de balançar a cabeça Porque senão ele fica Balançando junto Isso me incomoda Primeiramente ele Ah, em alguns vídeos Antigos dele Ele sabia Alguns métodos De scan Sim E bem Onde ele teria Encontrado isso? Calma aí Calma aí Vamos lá Esse vídeo aqui Foi uma trollagem Com o Fla Um vídeo de dois anos atrás Onde eu ensinei Um método de scan Não pra você escamar os outros Mas sim pra você Não ser escamado E aí Eu escamei o Fla Ali na brincadeira Com esse método Que eu falei Pra provar pra vocês Que sim Era um método Meio que idiota Mas as pessoas caíam Só que eu devolvi Depois a skin pro Fla E esse vídeo aqui Foi a mesma coisa Foi uma trollagem Falei sobre o método de scan Escamei Um amigo meu No caso foi o Biel Swift E depois eu ouvi a skin dele E nesses vídeos Eu sempre deixei claro Rapaziada Eu não faço esse tipo de vídeo Pra ensiná-los A escamar as pessoas Não Pelo contrário Eu faço esse tipo de vídeo Pra ensiná-los A não serem escamados Fechou? Sim Quando ele teria encontrado isso Ele nunca falou disso Nunca falou tipo Ah meu amigo Sofreu esse tipo de scan E não sei o que Bem Tem outros canais aí Que também fazem Esses métodos de scan Que no caso é um saldo Mas ele sofreu com isso Sim Mas eu também sofri Eu já disse isso Em um vídeo do canal Eu tenho até um vídeo Só falando sobre Quando eu fui escamado E tipo Mesmo que eu Não tivesse tipo de vídeo Na teoria Eu preciso Ser escamado Pra explicar pra vocês Como não ser Não Não tem muito sentido É que eu estudo muito Zoa os seus amigos Escamando ele Sim Qual o problema E é só uma brincadeira Depois ele devolve Os toques Tudo bem que você sabe Meio estranho ele saber Esse método de scan Não é E também Pô é uma zoeira Mano Vamos lá E ele faz Método de scan Pra pegar Skins De outras pessoas Reais Pra tipo assim Completar Ué Vamos continuar escutando Não, não é possível Que ele fale isso Tá, eu pensei que ele Só ia falar que Eu faço brincadeira de mau gosto Escamando os meus amigos Mesmo depois eu vou vendo Mas ele Ele falou agora Que eu escamo pessoas reais Para completar meu inventário Eu preciso ver isso Essa é a nossa Próxima Suspeita Vamos lá Bem, a próxima prova É de um vídeo Recente dele É Falando Sobre o S.Bone.net Que é um site Terceirizado Que Vende skins É, o site de abertura de cards S.Bone.net Nesse vídeo Ao minuto 3 e 40 Pra cima Ele Mostra Algumas Propostas De troca De sorteios Dele Que Eu ainda não confirmei Se é fake ou não Bem, a próxima prova Ô, mano Você tá falando De uma parte de um vídeo Exatamente Onde eu provo Para as pessoas Que meus sorteios Não são fakes Além Mano Vamos continuar assistindo Esse negócio Próximo A gente pode ver Ele tentando escamar Nem eu lembro disso Calma aí Eu tentando escamar Eu preciso ver isso Na moral mesmo Deixa eu entrar na estinha Aqui no histórico De propostas Pra eu ver ao vivo Com vocês Se eu realmente Tentei escamar alguém Histórico De propostas Enviadas Então aquilo Na teoria Tava tentando Escamar alguém Deixa eu ver aqui Ah, já lembrei Eu já até sei o que é É isso daqui É a mesma proposta É a mesma proposta Vamos lá Eu oferecer Uma AWP Gangner Factory New Para uma Talon Safira E uma Carambit Ruby É um scam Cara, eu fiz uma proposta Para um trader E ele simplesmente Não aceitou Isso quer dizer Que eu estou Escamando ele? Não Eu simplesmente estava Em busca De trocar Uma Gangner Factory New E eu fiz uma proposta Para ele Ele negou Mas eu tenho Um jeito de fazer propostas Qual o problema? Depois eu fiz outra Aqui, né? Coloquei a Gangner Mais um monte de skin Só que essa proposta Não foi validada Eu literalmente Estava atrás De uma Carambit Ruby E de uma Talon Safira Então eu fiz várias propostas Já vi três aqui E depois Eu fiz uma proposta temporária Com o John Peter Mandei a minha Butterfly Ele mandou aqui a Talon É aquilo que eu falei no vídeo Essa troca dura uma semana Se eu gostar da Talon Eu compro ela Mas a minha Butterfly Volta para mim de qualquer forma Enfim, vamos continuar assistindo aqui Ele fala que tinha trocado com Sim, eu troquei com o John Peter Eu acabei de mostrar Caralho Nossa Lá aqui Ele tem uma loja Específica Para vender seus skins Em troca de uma Ruby E de uma Safira Mas o cara percebeu E recusou a troca Será que está quebrado mesmo? Foda-se Que cara burro Não, é brincadeira Assim Claramente é uma criança Claramente é uma criança Mas Velho Que tem a ver, mano Eu só mandei uma proposta para o cara Ele tem jeito de não aceitar Isso não quer dizer Que eu estou tentando escamar ele Mano Eu poderia pedir a carante de graça para ele Que não seria um scan É uma proposta Ele aceita esquisar ou não Não foi o caso Entendem? Entendem? Beleza Não, mas fica tranquilo, irmão Eu não tentei escamar ninguém E a Talon Que está no meu inventário A Talon Safira Não é de scan É literalmente A Talon do John Peter Assim como eu disse no vídeo Em troca da minha Butterfly Por uma semana Se eu gostasse da Talon Eu ia comprar ela definitivamente E a prova está aqui, irmão Fechou? Pode ficar tranquilo Eu não sou scammer Deixa eu ver se você tem Algum outro tópico O próximo é Que ele tenta escamar gringos Eu quero ver essa De verdade Eu quero ver essa Por que que eu estou falando isso? Porque isso dificulta muito Para tentar Achar alguma prova Contra ele Porque as pessoas Devem achar Que É só um cara normal Colecionador Que não faz vídeos Quando na verdade Em território nacional Ele é muito famoso Porque 400 mil Não é qualquer coisa Eu não sou muito famoso Enfim E se ele tentar escamar Um brasileiro Provavelmente Já vai ser desmascarado Sim, esse raciocínio é óbvio Se eu fosse um scammer Seria mais fácil Eu escamar gringo Porque na gringa Eu não sou conhecido No meio da comunidade Logo eu não tomaria um exposed Entendi o pensamento Ainda bem que eu não sou um scammer Né, mano Tá, eu quero ver ele Mostrar Não precisa nem ser prova Algum indício De algum gringo Que eu escamei Vamos lá Afinal temos ainda mais Três minutos de vídeo É que ele consegue Muito dinheiro Muito mesmo Por quê? As visualizações No YouTube Não são Tão Lumerantes assim Não são mais de Muitos reais Acho que Uns mil reais Eu acho que dá Pra cima Mas não Passa nem de dez mil Olha, eu não vou entrar Nesse quesito De quanto eu ganho Com visualização Não é muito Todo mundo sabe Viver Dia de cem Não, brincadeira Eu ia falar Olha o meu fone Você acha que eu ganho quanto É outro assunto Enfim Mano Não é novidade pra ninguém Que eu tenho patrocinadores Eu tenho parcerias Já disse isso em diversos vídeos do canal A maioria das minhas skins São provenientes de parcerias e trocas Poucas eu comprei Com a minha grana mesmo Enfim, vamos lá E ele gasta Mais de cem mil reais por mês Calma Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou tirar o fone Acho que é mais Não, não tem como tirar o fone Não tem como escutar Cara Faço vídeos assim Guardando skins Coleçando skins Fazendo kits Há mais de um ano Se eu guardo Mais de cem mil reais por mês Em skins Na teoria De janeiro do ano passado Até janeiro desse ano Eu teria um inventário De um milhão e duzentos Olha, eu queria muito Um dia Poder chegar no nível De Gastar cem mil reais Em skins por mês Pô Mas primeiro eu preciso ganhar Cem mil reais por mês Mas por aí Vamos continuar E é por isso que ele escama As pessoas Ele escama Vende E Consegue fazer os seus negócios Ah tá, entendi Eu não tenho Mais de um milhão e duzentos Porque eu vendo Uma parte do Que eu escamo Vocês entenderam agora Né, rapaziada O meu inventário não é mais caro Porque a parte dos itens Que eu roubo Eu vendo Ah, aqui que tem Não é nada demais Porque ele fala Que vende Algumas skins Não sei o que Hum O cara Não paga Nada Ele escama Que isso E Essas são minhas provas Entende Cadê as provas Meu Deus Nós já Conseguimos Desmascarar Cachorro 337 Foi desmascarado E ainda por cima Ele pode fazer Sorteios Fakes Ele Nunca Anuncia Os ganhadores No Instagram De ele Já expliquei isso uma vez Posso explicar de novo Realmente Poderia Divulgar no Instagram Começaria a divulgar Já disse isso Em um vídeo recente Agora nos vídeos Eu não anuncio Porque Posso vídeo todos os dias Tento postar até dois por dia Às vezes O vídeo que você está assistindo agora Foi gravado há mais de uma semana Às vezes Então não tem como eu Ficar revelando o vencedor No começo de todo o vídeo Entende? Mas eu vou começar A mostrar no Instagram Como eu já mostrei Em alguns vídeos Fiquem tranquilos Fechou? E nem na Steam Ele mostra Mas como que eu vou mostrar Na Steam, velho? A Steam É um Facebook? Esse cara entrou Falando merda Desde o início Mas essa merda Que ele falou É gigantesca Porque veja bem Ele falou que eu não mostro Na Steam Porém um dos argumentos dele É pra provar Que eu sou scan É exatamente A parte de um vídeo Onde eu mostro Enviando as skins Né? Que foi ali onde ele Disse que eu tentei Escamar com alguém Com uma Gangler Não entendi nada O que ele falou Primeiro ele fala Que eu tentei Escamar com uma Gangler Depois ele fala Que eu não trocaria Minha Gangler Por nada Então por que eu tentei Na teoria Escamar um cara Com uma Gangler Eu não estou entendendo Relatórias Ou pessoas que ele estava Prometendo pegar alguma coisa Não sei Um parente próximo Minha mãe Todos os sorteios Eu mando skins pra minha mãe Rapaziada Tudo é fake Fechou? Foi mal Mas bem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixou o like Dei tudo Agora Deixando o fone de lado Primeiro que tá horrível Tá desconfortável Vamos conversar Vamos conversar Sério Eu e você Marota Ant Mano Nada contra você Esse vídeo aqui Foi mais na brincadeira É óbvio que eu não sou Scammer Tenta assistir o seu próprio vídeo Com uma visão crítica Em nenhum momento Você provoca o seu scam Mesmo levando o vídeo Na ironia Eu respondi Todos os seus argumentos Mesmo Não Devendo fazer isso Eu também não quero que vocês aí Vão no vídeo do cara Dá dislike Xinga Não mano Você tem que pensar Que ele é uma criança Deu pra ver que é uma criança Dá pra perceber pela voz E ele simplesmente fez um raciocínio Que por mais que seja um raciocínio Errado Um raciocínio Sem sentido É o raciocínio dele Se ele pensou assim Se ele pensou dessa forma Eu tô aqui respondendo ele Com ironia Fazendo umas brincadeiras Mas eu respondi Como deve ser respondido Eu tirei todas as dúvidas dele Eu tenho certeza absoluta Que você aí que é mais velho Já fez alguma merda Já pensou Alguma besteira Quando criança E hoje você lembra disso Falar Nossa Como eu consegui Pensar isso Como eu consegui Criar isso na minha cabeça Acontece Você que é mais novo Um dia você vai pensar dessa forma E até você que é mais novo Deve se envergonhar De algumas coisas Que você pensou alguns anos atrás Quando você era menor ainda Então é normal Esse tipo de coisa Tem um prego aqui Pra vocês verem como tá o nível Aqui no setup Enfim Preciso escamar mais gente Enfim rapaziada Eu não quero ver ninguém hateando Indo lá dando dislike Quem for no vídeo dele Faça um comentário construtivo Uma crítica construtiva Dê a sua opinião Com educação Beleza Eu não quero ver nenhum tipo de ataque No garoto Assim como eu não ataquei Talvez Se eu faltei com respeito Em algum momento Peço perdão Um ano Mas Suas dúvidas Estão respondidas E são dúvidas Não são provas Fechou? E é isso aí rapaziada Só pra lembrar Que aqui no canal Com o Achogo 1337 Todos os dias tem vídeo novo Às 13 e às 19 horas Na verdade A partir de abril Vai começar fixamente Dois vídeos por dia Um às 13 Outro às 19 Nesse final de mês Tá tudo meio bagunçado ainda Mas de qualquer forma Mano Ativa o sininho aí Se inscreve no canal Que aí o próprio YouTube Te notifica Quando eu postar um vídeo Fechou? O seu like também É muito, muito importante Então deixa o like aí Se inscreve no canal Bora 500k O mais rápido possível Por favor É um sonho E é isso aí gente Prometo nunca mais Calmar ninguém Prometo mesmo Tamo junto Muito obrigado Pra que a gente até o final Até o próximo vídeo No canal Com o Achogo 1337 Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma